E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, mais um car vlog aí, dessa vez de dia né mano? Mas tá um tempo feio aqui em São Paulo, tá chovendo pra caramba, tá ligado niggas? Vou dar uma passada ali no shopping, resolver um BO, porque nem falo pra vocês mano. Então, emprestei o meu Moto X pra minha mina né, que a gente ia fazer um rolo no celular dela, trocar né, trocar com um maluquinho aí. Que a gente anunciou na LX e etc. E aí o que aconteceu? Eu fui deixar ele em casa né, peguei o celular, dei o meu celular, o Moto X pra ela né, pra ela ficar temporariamente. Enquanto eu faço o rolo com o malucão. E na hora que ela foi sair do carro, ela deixou cair. Eu não vi, ela também não viu. E alguém pegou o celular e eu não tô conseguindo rastrear. Ou seja, perdi meu Moto X2, que eu tava jogando pra, usando ele pra caramba né mano, pra jogar Modern Combat 5 com o Ipega. E agora, fodeu né, porque só dá pra eu jogar agora no IOS, porque meu Tegra Note não tá aguentando mais MC5. O MC5 tá, não sei se é o tempo que ele já tem, entendeu? Que ele já tá rigando, ou não sei se é as atualizações do MC5 que tá fudendo com ele. Mas não dá galera, não dá pra jogar. E aí só sobrou o IOS né mano, só que a maioria do meu público não curte muito gameplays em IOS, entendeu? O pessoal quer ver mais conteúdo de Android mano. E agora eu não sei o que fazer né. Desfazer do meu... opa, bati aqui. Desfazer do meu Iphone eu não vou né, porque meu uso pessoal. Eu tô pensando em vender meu tablet, entendeu? Meu Tegra Note, pra comprar um Zook, sei lá, entendeu? Pra conseguir continuar jogando aí, gravando gameplays. Mas por enquanto eu nem vou conseguir jogar MC5 mano. Tá ligado? Na minha conta mesmo né. Se desse pra transferir minha conta do Android pro IOS, show de bola. Mas por exemplo, no IOS eu tô level 19, tá ligado? E no Android eu já era level 120. Já tava com armadura apocalíptico, samurai. E o diabo a 4, tá ligado? Então puta, eu fiquei puto da vida. Nesse exato momento eu tô indo no shopping. Na loja da Tim, pegar um novo chip pra ela. Que o chip dela tava no meu nome, tá ligado? E tipo mano, perdi um Moto X2, tá ligado? O celular. Ao meu ver era um celular ainda top de linha. Entendeu? Não abandonava. E agora eu perdi. Nossa, o meu suporte aqui do carro tá ruim, tá ligado? Quebrou. E ele não tá segurando, tem que comprar outro. Mas por enquanto a gente vai usando esse. Então tipo assim, só pra avisar vocês, tá ligado? Que eu tinha começado a trazer gameplay de MC5. E eu acho que mal comecei e já não vou poder mais, entendeu? Tem que esperar. Eu consegui um outro dispositivo. E aí eu conto com a colaboração de vocês sempre, né? No canal. Ajudando a impulsionar aí o canal pra trazer mais público, mais audiência. E com isso, consequentemente, né? Eu consegui fazer algum investimento aí com o canal, mano. Pra mim foi uma tragédia. Eu fiquei puto da vida mesmo, tá ligado? Fiquei muito puto da vida. Mas infelizmente segue o jogo. Eu vou ficar jogando no iOS. E o que conseguir rodar no tablet, eu vou rodar, né? Mas meu tablet já tá bondeado, mano. Já tá bondeado porque ele já... Eu comprei ele no começo do canal, mano. Ele tem três anos já, aquele tablet, entendeu? Segurou pra caralho. Você pega celular de três anos atrás. Entendeu? Mano... Naquela época o celular stop de linha era milestone, tá ligado? Então, tipo, mano. Esse Tegra aguentou pra porra. Mas agora eu quero... Eu vou vender pra conseguir comprar um celular aí. Tipo, um Zook e tal. Pra conseguir jogar, entendeu? Porque... Sinceramente, eu não sei o que eu faço, né, mano? Porque... É... Meu canal sempre foi Android. Aí eu consegui um iOS. Comecei a gravar iOS. Mas assim, o público... Vocês são do Android, né, mano? Então, tipo... A graça é, tipo, eu tá jogando e trombar um inscrito meu. E eu sei que... E eu sei que... Calma aí, amigão. Não entra aqui nem doido, não. Eu sei que isso daí vai ter mais possibilidade. Sempre ter mais possibilidade no... No Android, entendeu? Então, no iOS, tipo, eu vou ser lobão solitário e tal. Pouca... Um pouco... Alguns me conhecem, outros não. O pessoal acha que eu sou fake no... No iOS, tá ligado? Então... Eu falo lá no global, o pessoal acha que eu sou fake. E eu sou level 19, mano. Pra você ter uma ideia, eu tô com... Eu tô level 19 de... De compact ainda, mano. O bagulho não mata, tá ligado? Não mata. Tô quase indo pra Liga Diamante. No level 19. Invejosos virão que é montagem, né, mano? Puta que eu pariu, né? Tudo que a gente faz, a gente é criticado, mano. Quando você se torna uma figura... Pública, né? Na verdade, o Wordep é só um personagem, né, mano? Eu não sou... Eu sou o Pedro, o Paulo, né? Mas o Wordep é um personagem. Mas quando o meu personagem, ele ganhou popularidade aí no universo mobile, passou a ser uma figura, mano. Sempre vem aquela avalanche, tá ligado? De... De haters, mano. Paga muito sorte, tá ligado? As pessoas querem te... Você cria um perfil no Facebook pra interagir com seus inscritos. As pessoas ficam te julgando. E alguns ficam te julgando porque você tá com exibicionismo. Mano, se eu faço um perfil do canal no meu Facebook pra... É, no Facebook pra interagir com meus inscritos, aí quando eu interajo eu tô de exibicionismo. É foda, né? E pior que... A pessoa não tem nem... As pessoas... Certas pessoas não tem nem maturidade pra... Pra fazer um... Um pré-julgamento de você, tá ligado? Eu sou vivido, mano. Porra, eu tenho... Vou fazer 27 anos, mano. Eu tenho minha faculdade. Daqui a pouco eu tenho que casar, ter filho. Eu sou homem, mano. Eu não sou moleque não, tá ligado? Vocês que julgam aí, que falam merda, vocês são moleque ainda. Homem que é homem não faz isso, tá ligado? Mas é isso, galera. Eu queria só falar, mano, do... Da questão aí do Moto X2, que realmente abalou aí. Deixa eu pegar o baguletes aqui do estacionamento. 9 conto, 3 horas. Puta merda, hein? Dá aí na alma. Bem-vindo. Pressione o botão ou retira seu cartão. Vai logo, pô. Bem-vindo. Retire seu cartão. Tchau. Então é isso, galera. Chegando aqui, resolver a bomba. E... Me contentar em trazer pouco conteúdo pro canal, por enquanto. Eu ia aumentar pra caramba. Começar a voltar, fazer um pouco de review, disse daquilo, dicas. E aí? Botei ironia, né? Mas se você curtiu esse vídeo aí, que é mais car vlog, comenta, deixa o seu gostei aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que é nóis, tamo junto, beleza? Mas é isso, tamo juntão. Fui.